Minha história de terror começa quando, em um evento da minha igreja, eu conheci uma mulher chamada Marilda. Eu e ela fizemos rapidamente uma amizade que acabou ultrapassando as paredes da igreja que frequentávamos. Eu sentia por ela profunda admiração, porque sempre assisti as coisas que ela fazia de bom para as pessoas e aquilo me inspirava muito. Como cristã, eu aprendi muito cedo que as necessidades das pessoas com menos condições que a nossa deveriam vir em primeiro lugar. Mas sabemos que poucas pessoas praticam o bem da forma que deveria ser praticado. A dona Marilda era uma dessas pessoas. Uma coisa que eu nunca vou entender é uma questão minha com Deus. Eu motivo de pessoas tão boas terem que passar por coisas tão difíceis nessa vida, enquanto outras más passam por ela sem nenhum tipo de provação. Como auxiliar de enfermagem, eu já vi muitas pessoas boas passarem pelos piores tipos de traumas na vida, como aconteceu com dona Marilda. Eu vi aquela senhora que se doava por todos, muitas vezes tirando de si mesma para matar a fome de alguém, definhar em uma cama e perder a luta contra uma doença crônica sozinha, em pleno dia de Natal. Eu não vi misericórdia divina nenhuma por aquela mulher, tão cheia de luz, nem durante a doença e nem nos últimos dias ao qual sofreu tanto. Eu estava lá, eu assistia tudo. E aquilo me mudou como pessoa e principalmente como cristã. Mas há mais coisas entre o céu e a terra, como diz o filósofo. Esse é só o começo de uma história que não terminou nada bem. Quando eu recebi a carta dela, me dizendo que rezasse por sua saúde, eu embarquei imediatamente na rodoviária para Juazeiro. Eu não fazia ideia de que ir do Rio de Janeiro para lá levaria uma vida inteira. O padre ainda me avisou ao dar o dinheiro das ofertas para a viagem, que não seria um trajeto muito curto. Mas minha amizade por aquela senhora era tão especial que valeria a pena. Quando batia a porta de Dona Marilda, a pessoa que me atendeu não esperava por visitas. Quando me anunciou, percebi que ela estava pior do que falava na carta. Quando me viu, não pôde se conter de alegria. Já fazia dois anos que ela havia voltado para sua terra. Vim para lhe ajudar, Dona Marilda, no que a senhora precisar, pelo tempo que for necessário. Eu havia acabado de sair do antigo colegial e queria fazer um caminho missionário para seguir como membro de alguma comunidade. Eu tinha prazer em ajudar as pessoas, como aprendi com ela. Mas aquela ideia não duraria muito tempo, por raiva ou por revolta. Eu conheci, morando com Dona Marilda, o padre da região que ela morava, chamado Roque. Ao perceber meus cuidados com ela, o padre perguntou se eu não poderia acompanhá-la. Há algumas casas para ajudar outros acamados. A doença dela tomava muito do meu tempo, mas ela insistiu que eu o aceitasse. Depois disso, todas as vezes que precisava, o padre recorria a mim. Para ajudar os doentes. Foi assim que eu cheguei até o senhor Zé Raimundo. Todos os sábados, o padre Roque ia até a casa de Dona Marilda. Levar comunhão e depois ir a outros lugares, onde haviam fiéis doentes. Nenhum desses dias, ele me pediu que eu acompanhasse. A vizinhança de Dona Marilda era de muita gente simples. A estrada era de chão batido, com distância considerável. De uma casa para a outra. As pessoas eram gente muito humildes. Havia na vizinhança um cercado, com uma casa distante. Eu perguntei se o padre conhecia o morador, porque eu sempre ouvi pela janela, e algumas vezes ouvi de longe, apoiado em algo, como se fosse um cajado. Padre Roque falou que aquele era o senhor José Raimundo, um homem, sozinho, que não gostava muito de gente. Completou que eu não ia gostar dele, e que era melhor eu ficar longe, porque ele não gostava de conversa. Seu José Raimundo era um ex-militar do exército, bem ranzinza, aposentado. Depois do que o padre falou, eu entendi, porque ele nunca respondeu os acenos que eu dava para ele quando eu passava. Mas, certo dia, no postinho do vilarejo, eu dei de frente com o sujeito. Acontece que ele tinha nas pernas três feridas, bem grandes, que chamamos de úlceras, e buscava no posto as gases e faixas para ele mesmo fazer os curativos, em casa. Nesse dia, eu estava lá, com o mesmo propósito, buscar os medicamentos de Dona Marilda. O homem chegou, apoiado em seu cajado, com a imponência militar que nem a dor da ferida tirava dele. Pediu as coisas, mas quando disseram que não tinham, estrelizado ainda, o homem virou o próprio coisa ruim. Xingou todo mundo do posto e quase me derrubou quando passou por mim. Criatura mal educada, falou uma mulher, na fila para passar pelo médico. Nossa, que homem horrível, falou a outra senhora. Eu confesso que, apesar de falta de educação com as meninas, fiquei com pena dele. A dor era visível, e aquelas feridas precisavam de cuidados profissionais. Elas estavam expostas e mal curadas. Mas, todos que os conheciam, não pareciam ter a mesma sensação que eu. Eu falei que ele poderia perder a perna, caso agravasse mais. E uma das mulheres que aguardava, riu, falando que se o lobisomem não arrancou a perna dele, não seria uma ferida que tiraria. Todos riram, e eu fiquei sem entender. Uma outra perguntou se eu conhecia a história dele. Eu parei para ouvir. Seu Zé Raimundo contava na cidade que apareciam lobisomens na terra dele, e que ele já havia lutado com um, lá mesmo, dentro do cercado de sua casa. Por isso que ele tinha aquelas feridas. Era de uma mordida que não sarava nunca. Todos sabiam que era mentira, e que ele espalhava para não ser incomodado por ninguém. As terras dele eram muito produtivas. Havia frutos de todos os tipos, e a garotada do vilarejo costumava invadir antes dele sair com aquela história. Mas, depois que começou a rolar aquilo de lobisomem, frutas aprodesciam no chão, e ninguém tinha coragem de roubar. Uma mulher, certa vez, falou que também tinha visto na vizinhança, mas ela foi embora dali pouco tempo depois. Ninguém mais viu o bicho nenhum. Era mesmo mentira do velho brinquedo. Eu achei a história toda muito estranha. Em casa, dona Marilda piorava para o meu desespero. Numa noite, eu precisei pedir ajuda, e foi na casa do seu Zé Raimundo que eu bati. Era duas horas da manhã, e eu corria, feito doida, naquela estradinha de chão. Dona Marilda estava apresentando sinais de AVC, e eu precisava de um carro. O velho tinha um. Eu invadi o terreno dele e soquei a porta. Quando ele atendeu, imediatamente me acompanhou. Não vi o velho mal educado aquela noite. Apenas um senhor fazendo o bem. Era um alarme falso. No dia seguinte, voltei à casa dele. Mas ele me expulsou. Disse que não queria visitas. Mas eu insisti. Pedi que me deixasse entrar. E ele resmungou muito. Mas por fim, permitiu. Eu expliquei que eu não era do posto, mas que também era enfermeira, e que se ele permitisse, eu faria os curativos dali para a frente. E ele disse que não queria ninguém nas terras dele, que era perigoso. E eu perguntei se era por causa do lobo. Ele me encarou. Você também não acredita, né? Aproveitei que baixou a guarda e fui logo falando. Aí que o senhor se engana. Eu tanto acredito que jamais virei à noite novamente. Esses bichos só atacam à noite, não é? Meu avô me contava histórias do tempo dele. Ele me olhava. Abri a maleta de curativos e continuei. Eu posso vir de manhã? Apenas de manhã? Dia sim e dia não? Tá bom para o senhor? Ele acenou com a cabeça e eu entrei. Seu Zé me contou várias histórias nas minhas visitas na casa dele. Da vida dele e da esposa falecida. Mas do lobisomem ele não contou. Mas eu não precisava da história dele para nada. Eu teria minha própria história para contar. A hora da dona Marilda partir e estava se aproximando. Eu já não dormia mais. Ficava ao lado dela tentando ajudar. Mas sabia que o fim estava próximo. Eu queria fazer algo especial para ela. E, à véspera do Natal, eu preparei uma linda mesa com as coisas que ela mais gostava de comer. Mas ela estava muito mal aquele dia. Sequer conseguiria comer. Foi então que resolvi quebrar minha promessa. Desci a rua de estrada, de chão, e fui até a casa do senhor Zé Raimundo. Era Natal e todos estavam solitários. Eu não permitiria que aquele homem passasse a data sozinho. Eu não lembrava da história do lobisomem. Chamei ele algumas vezes e nada de ele me responder. Chamei outra e outra e nada. Resolvi entrar. Ele não era mais o velho rabugento de antes. Não comiu. Entrei pelo quintal gritando. Mas não havia ninguém. Ouvi um barulho na parte de trás da casa. E fiquei com medo. Chamei ele novamente. Percebi que a cozinha estava acesa. Entrei e, pela janela da cozinha, eu vi o que parecia ser um homem, jovem, correndo para fora do cercado, na direção da casa. Mais rápido que podia, vinha o seu Zé. Ele entrou na cozinha dentro e saiu trancando tudo, mal me notando. Eu fiquei nervosa e sem entender. E, antes de abrir minha boca, algo com uma força brutal, socou a porta da cozinha dele. Eu me aprovorei. Que isso, meu Jesus Cristo? Seu Zé já estava na sala, escurando as portas, com o que podia. Mas, aquilo, queria entrar pela cozinha. Eu corri para onde ele estava desesperado. Seu Zé, seu Zé, o que é isso? Ele não respondia. Apenas trancava tudo. Do lado de fora, algo andava farejando. Eu ouvia as pisadas nas folhas do chão. Minha perna estava bamba. Ele apagou a luz da cozinha e pediu silêncio. Pelo canto dos olhos, vi quando uma criatura peluda passou na varanda. Meu corpo inteiro gelou. Por baixo da porta, o bicho farejava, igual cachorro. Eu não conseguia me mover. Tudo tremia. Seu Zé veio devagar, na minha direção, e me empurrou para o quarto. A coisa continuou andando do lado de fora. Fizemos silêncio até seu Zé dizer que era seguro. Quando ele acendeu a luz, eu ouvi que o quarto era de um jovem. Poderia ser o jovem que soltou o cercado, mas quem seria ele? E por que seu Zé nunca mencionou que havia um jovem na casa? Eu estava chocado demais para perguntar tudo aquilo. Eu só queria voltar para a casa da dona Marilda. Mas eu precisei esperar amanhecer. O homem não deixou eu sair antes disso. No primeiro sinal de claridade, corri para a casa dela. Mas quando cheguei, ela havia falecido. Morreu sozinha, no dia de Natal. Enquanto eu me escondia, tinha uma criatura do inferno. Tudo por piedade de um homem que passaria o Natal sozinho. Me bateu muito a revolta. Como cristã, como amiga da dona Marilda e como ser humano. Seu Zé sequer foi ao velório dela. Se trancou em casa e não me recebeu mais. Nem no dia que eu fui me despedir. Nada tirou da minha cabeça que aquilo que foi a casa dele era o próprio filho que ele escondia. Provavelmente veio vê-lo na noite de Natal. A história que ele contava para afugentar as pessoas de lá era para que ninguém descobrisse ou caçasse o jovem. Isso é o que eu acho. Ele nunca me disse. Eu precisei voltar para o Rio de Janeiro depois que dona Marilda morreu. Com ela morreu também meus planos de ser missionária. Eu levo hoje uma vida normal, com meu salário no final do mês. E não me dedico mais a ajudar ninguém, além do que meu próprio trabalho exige. Nunca fiz por recompensa ou retorno. Mas eu pensava que as boas ações eram vistas lá de cima de alguma forma. Hoje não penso mais. E se você que está lendo pensa, não me julgue. Continue acreditando. Perder a fé foi a pior coisa que aconteceu comigo. Que isso nunca aconteça a você.